Tudo bem? Eu sou o Jefferson do Mercado das Pulgas, começando uma outra live. Esperamos que vocês que estão assistindo aí cada vez acompanhem mais, interajam conosco, compartilhem, por favor, que tenhamos mais pessoas para ouvir, interagir e conversar. A intenção da live não é só fazer daqui para aí, é que vocês também consigam fazer interação conosco. Aqui tem 3 mil metros quadrados com mais de 100 mil itens à sua disposição. Então, o que você vira a gostar, se interessar, a gente está mostrando aí. Estamos começando agora a live, estamos neste momento, neste mês de maio, estamos fazendo 34 anos de loja. A empresa familiar que está tentando se profissionalizar, fazer a coisa acontecer e favorecer a economia circular, imobiliário circular, onde você compra, dura, usa, 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 dura, e depois ainda você vende por um bom valor. Isso não perde valor, desde mesas de jantar e outros itens aí que são diferenciados, resistentes, feitos realmente para decorar, fazer uma memória e quem sabe você vender para terceiros. Então, todas as quarta-feiras, quero que você acompanhe conosco. Temos algumas novidades, vamos mostrar, toda vez a gente vai mostrar alguma novidade para você. eu estou até com um leque já para você ter uma ideia de o que pode ser esse momento. É um leque chinês e eu quero mostrar uma porcelana chinesa para você. Veja que peça interessante. Ah, é? Que bacana! Bom, quem está falando aí, de onde, por favor, nos auxilie, nos ajude. Marisa, Marcelo, falou que já comprou aqui, vendeu algumas peças lindas. Oh, Marisa, obrigado, agradeço. Nos indique, por favor, e volte aí a consumir. Esse mês estamos com uma diferença de preços, com negociações diferenciadas devido ao nosso aniversário. É nossa festa, mas quem ganha o presente aí é você. Obrigado, Marcelo, Marisa. Quem mais está aí conosco? Coisa do Paraná, Gustavo, Franciele, Gustavo, Franciele, quem mais? Regis, Regis, Tati, Marques, Tati, Legal, obrigado, Franciele. Pessoal, acompanha um pouquinho e a gente vai mostrar um pouco de ofertas, de conteúdo, um pouco de história, um pouco de cultura, a ideia é essa. E aos pouquinhos interagindo com você que vai perguntando, vai questionando, vai indicando coisas. Bem, o que eu gostaria de mostrar para vocês esse conjunto de porcelana? É uma porcelana japonesa. Aqui ele diz, é um desenho de um dragão, e toda essa pintura feita à mão. Aqui diz, japonesa, está vendo? Formidável, mas eu quero mostrar um outro detalhe dela. Bem levezinha, leve, muito leve, pena que você está do outro lado aí, não pode acompanhar para sentir o peso. mas a ideia é que se sinta somente o peso do chá. Mas, apresentar a você um detalhe, uma surpresa no fundo da xícara. É uma geisha. Vou mostrar aqui. Contra a luz, dá para a gente ver bem. Olha. Ok. Está vendo que surpresa? Olha. A luz entrando, atravessa, mostra o claro e o escuro. Isso é uma técnica onde tem mais espesso, por sendo escuro o cabelo, e mais raso a porcelana o rosto da geisha. Bonito, não é? Interessante esse trabalho. E temos aqui um jogo com seis xícaras intactas, perfeitas. Deve ser anos 60. O douramento dela, esse filetado dourado, está muito conservado. Pelo que parece, nunca foi usado. Apenas guardado. Em cristaleira. Olha, o conjunto fica bonito demais, né? Só para você ter ideia da dimensão, segurando a mão. E aí, a geisha no fundo, como a gente falou ali, né? Todas elas, né? Todas elas têm isso. Tem xícaras grandes e tem xícaras pequenas. Esse é o conjunto miúdo para um conjunto de chá, mas vou lhe fazer uma oferta aí na na live. Então, aqui temos 12, 13, 14, 15 peças, porque a xícara e pires considera como sendo duas peças, tá? Então, este número de peças vão fazer uma oferta de 450 reais. Aí fica a oferta, quem gostar, se prontifique, aí conversa conosco, pede um pix, a gente já passa para você e você determina aí se gosta. Aqueles que estão gostando da live, a gente vai falar um pouco da loja, mostrar um pouco do conteúdo, mostre um pouco, dá um paralelo mostrando a quantidade de itens, profundidade lá da loja, lá do outro lado, lá é a rua, lá, onde está aqueles dois, lá é o outro fundo da rua, são 2 mil metros quadrados, aqui tem lá, vou me levar um pouquinho mais para cá, Paulo, vou mostrar aqui nesse corredor, lá é o portão e a rua de trás da loja, isso, lá fazemos os refinamentos, os tratamentos dos itens para ficar mais bonito, para que você fique com mais 10, 20 anos um produto que às vezes chega com dano e machucado e do outro lado lá, onde está aqueles outros dois funcionários, que é a Maria e o Gabriel que estão fazendo cadastramento de itens que todo dia chegam novos, é a Silva Jardim, Silva Jardim 1057 em Curitiba, gente, são, temos duas lojas, a da 24 de maio e aqui da Brasil de Iberia, são 3 mil metros quadrados com mais de 100 mil itens, desde porcelanas como esta, olha que conjunto, aqui tem uma variedade enorme, você que está acompanhando aí, por favor, compartilhe com seus amigos, temos ofertas, objetos diferenciados, quem sabe eu te agrade alguma peça e vai interagindo conosco, vai solicitando e a gente vai informando, ó, por exemplo, esse conjunto aqui que é da Rosental, Rosental é uma empresa famosa, reconhecida, tem mais de um século e é um conjunto muito diferente, diferenciado, deixa eu mostrar para você aqui, diferente como ela é, olha, conjunto de porcelana da Rosental, aqui está por 650 reais, então, conjuntamos 6 xícaras, por que que é tão caro? aqui é uma porcelana fina, tem mais de 100 anos e temos aqui 2, 4, 6 peças, 12, 13, 14, 15, então são 15 peças e estamos fazendo pelo preço de 400 reais, nessas lives a gente tem feito algumas ofertas para que você aproveite, durante esse mês de maio está cheio de ofertas e promoções, estamos fazendo 34 anos, mas quem ganha o presente aí é você, então esse conjunto Rosental de 15 peças está com um valor de 400 reais, se algum de vocês se interessar, está aí à disposição, beleza? Gente, temos muitas coisas para mostrar para você, desde garrafas, olha essas garrafas de licor aqui, de whisky, licor, aqui temos algumas, isso pode ser enviado para todo o Brasil, lembrando, enviamos para todo o Brasil, hein? Olha, essa garrafa está por 80 reais, isso é nos 70, bico de jaca, bico de jaca é esse formato aqui, parece, está vendo que trabalho trançado, trabalhado, exato, olha, está por 80, fazemos por 70 reais aí para você que está assistindo a live. E vamos aí, vamos acompanhando mais, taças de cristal tem muita variedade, estamos hoje fazendo uma live diferente, caminhando pela loja e mostrando a variedade de peças e objetos, desde cadeiras, taças de cristal, mesas de jantar, aqui temos taça, eu vou entrar, fica um pouquinho aqui, eu vou entrar lá para mostrar para vocês as taças e os jogos aqui que temos. Olha, o conjunto interessante isso aqui, olha, é uma licoreira de cristal soprado com apliques de ouro anos 60. Toda essa desenha aqui é feita à mão, então, com um pincel se faz esse desenho em cristal e essa peça dos anos 60. Ela está por um preço de 165 reais. Pela live, vamos fazer 120 para a live. Se você quiser acompanhar algumas taças para acompanhar essa peça, também tem. Essas taças, olha que bonitas, filetada a ouro também do mesmo período, anos 60. E essas estão perfeitas, sem dano, sem desgaste. Está muito bacana. aqui tem uma jarra com seis taças soprada. Puxa, que pena, esse faz parte desse jogo aqui. Esse jogo aqui. Olha, lindo. Maravilhoso, não é? Olha, para quem gosta, quem quer decorar a cristaleira. O Mauro, o que eu quero estar perguntando dos buranos. Tem muitos, tem italianos. Mauro, como vai você? Tudo bem? Você está aí na Espanha e falando conosco? Poxa, bacana. Obrigado por participar aí, Mauro. Mauro é um amigo de infância que volta e meia a gente troca informações, se ajuda aí. Maurão, agradeço. Obrigado, irmão. Você mora no coração aí, tá? Obrigado, hein? Tem sim. Nós vamos mostrar sobre os buranos que estão do outro lado da loja, são 3 mil metros quadrados. Nós temos 60 metros de profundidade e 26 metros de largura. Então, as duas lojas somam 3 mil metros quadrados e com essa variedade enorme de índices que é o que você está vendo. E estamos em festa, e estamos com 20, 30% e alguns índices, 10 no mínimo, de desconto para você. Pois o aniversário é nosso, mas quem ganha aí é você. Vamos dar mais uma volta. Taças de cristal, tem um monte. Você que está acompanhando a live, nós vamos colocar o telefone ou entra na nossa bio aí e verifica um telefone de WhatsApp que você interaja conosco. Se interessa de alguma das peças que está sendo mostrado, comunique-se conosco e enviamos para todo o Brasil. Lembrando que fazemos em nove vezes. Mauro, você que gosta de um chope, um bom chope também, aí você está tomando muito vinho de qualidade, mas vamos falar um pouco das taças de coleção. Nós recebemos mais de 300 taças de coleção de um casal, mudou-se e aí não tinha condições de acompanhar e colocar no novo endereço. Olha, que bacana essa, tá? Esse é um caneco, mas tem copos de diversos lugares do mundo. Aqui na loja você realmente dá uma volta ao mundo em objetos, em artigos, pessoas que compraram aí em diversos lugares, em viagens. Eu tenho a mania de também fazer coleção. Coisas do Paraná perguntando se vocês compram peças, como faz para vender as peças antiguidades? Então, comunique-se conosco. O telefone está na bio e ali você vai enviando fotos e a gente vai conversando sobre valores, condições de envio, se for de outra cidade. Compramos em diversos lugares do país. A distância complica um pouco, mas a gente tenta se ajustar. Olha que taça legal. Olha que bacana. Vão interagindo conosco que eu vou fazer um sorteio. Vou sortear uma taça destas que vamos mostrar agora para você que está acompanhando. Compartilhe. Por favor, conversa aí com seus amigos, passe para outras pessoas. Olha, nossa gente, é uma coleção de... Já não tem tantas as 300 como eu falei, mas tem muitas, muitas muito boas. E a maioria é 20, 25, 35 reais no máximo. Então vai essa, a Erninger, 25 reais essa taça. Bacana, né? Mauro falou que está colecionando canecas e taças e já tem uma cristaleria cheia. É, Mauro, eu vou te visitar e vou levar algumas de presente para você aí, viu? E a Mirandiba, bom dia, sou de Mirandiba, Pernambuco. Ah não, Vanilde, de Mirandiba, Pernambuco. Oi, Vanilde, tudo bem? Obrigado pela visita da nossa live. E olha, compartilhe com seus amigos, por favor, que o Mercado das Bugas oferece mais de 100 mil itens aí nesses 3 mil metros quadrados e enviamos para todo o Brasil. E ainda dividimos em nove... Ah, então, essas taças, elas variam de 20, 25, 35 reais no máximo. Só que para ser 35, isso tem que ser top mesmo. E ainda não há cheia de 35, só há cheias de 20, 25. Paulo, entra um pouquinho aqui e vamos mostrar aqui a variedade de copos e a variedade de estampas que possui. O valor é pequenininho, de 20, 25, 35. Estamos falando destes itens, mas gente, a loja tem desde mês de jantar, tem jogos de porcelana, quadros, tem de montão. Então, praticamente, a gente pode decorar do piso ao teto e do quarto à cozinha. Tudo o que você precisa, como se fosse uma loja de departamento. Você pode encontrar conosco. O Ricardo está falando que gosta de colesinar. Olha, Ricardo, aproveita, tem peças bacanas aí. Canecos importados, copos importados de cristal, outros no final do dia não tem algo melhor do que um prêmio, ou tomar uma taça de vinho, ou você tomar o seu chope ali, sua cervejinha reservada. Tem gente que toma um café. Também tem xícaras de café aí de monte. Peças aí de primeira linha. Quem gosta de um bom vinho, olha que taça legal. Essa é uma taça anos 50, toda lapidada. Esse aqui é um lapidamento. A lapidação lembra muito um bacará pela qualidade que ela possui. E o preço? R$35. Agora, mostre a variedade de taças de cristal que aqui se proporciona, se propõe. Gente, se você quiser completar o seu jogo que falta, utilize aqui, mande fotos e a gente providencia para você. Ou, se você quiser montar sua cristaleira com taças diferenciadas, muito bacana. Temos um cliente que ele vem a cada 30, 60 dias de fora de Curitiba, até recentemente ele voltou e compra sempre uma taça diferente da outra. Quando ele faz os eventos com os amigos, os amigos chegam em casa e querem a minha taça. Aí muda de cor, com lapidação ou não, e o amigo já sabe qual é a taça que está lá na cristaleira separada para ele no evento. Paulo, mostre um pouquinho aqui atrás os quadros que... Esses quadros são novos, nós temos sobre encomenda, estamos trabalhando agora com produtos novos, algumas peças, alguns quadros de animais, de plantas, flora e fauna e também, olha que quadro bonito daquela menina. Não só de gravuras, nós temos aí, temos muitas peças pintadas à mão. Temos abstratos, temos florais, temos diversos modelos. Você precisar de algum, a gente manda fotos e você vai escolhendo o que pode lhe servir. Vamos chegar mais aqui, Paulo? Nós falamos agora há pouco das taças, taças de chope e ainda vamos sortear uma. Qual dessas três aqui a pessoa pode escolher? Quem está aí do outro lado, está acompanhando, coloque o seu nome, diga eu quero, eu quero, eu quero participar. Vamos colocar essas quatro taças aqui. A gente envia para você. Onde você está, a gente faz o envio. Vai ser um sorteio no finalzinho daquelas pessoas que estão interagindo conosco. Também pode ser, se alguém gostar de xícaras, vamos pegar uma taça bonita de vinho. Vamos pegar uma taça bonita de vinho também. Olha, essa aqui é uma super taça, olha que bacana. Vamos colocar aqui. São cinco taças. Depois, você pode escolher entre essas cinco taças aqui. Olha isso mesmo. Entre essas cinco taças, qual que lhe agrada e a gente vai enviar aí para o seu estado, seu município. Vamos fazer um sorteio em breve. Fique aí conosco. Não é só de taças, nem de cristal, nem de quadros. O mercado das públicas tem mesa, jantar e lustres. Olha a quantidade de lustres. Olha, até a frente da loja, alguns estão acesos. Lústres de diversos tamanhos, de qualidades. vai ter que levar pessoalmente para ele. Para vocês já ganhou que eu vou levar mesmo. Nós vamos a família toda para a sua cidade. Mauro, acompanha, guarda aí que eu vou. Não sei se é esse final do ano, mas no ano que vem sim, com certeza. Quero agradecer aos outros que estão aí acompanhando. Estamos dando uma passeada na loja para mostrar como de diferentes itens aqui possui. Olha, brincadeira à parte, nós saímos de taça, vamos para a luz, vamos para a quadra e até agora aqui essa é uma peça para você ver quanto você pode encontrar de peças diferentes. Essa é um moldador de sapato americano com regulagem. Você que tem um sapato que está um pouquinho apertado, também tem opções diferenciadas para quem tem um salto, para quem precisa de bota. Quem me trouxe aqui foi o Thelmo. O Thelmo é um senhor que viajou muito pelo mundo afora e sempre tem umas peças diferentes. ele comprou uma bota nos Estados Unidos e que apertava demais e a bota já se foi, mas a peça está inteira. Ele trouxe aqui para nós vendermos. Então, mais uma opção. Aqui temos um conjunto de mesa de jantar com um conjunto montado de café, de porcelana. Esses guardanapos são da Ilha da Madeira. Então, temos aí toalhas, guardanapos, olha que fino, todo bordadinho, uma coisa singular, difícil de encontrar. Isso na década de 50, 40, faziam as toalhas de banquete para 12 pessoas. Então, o que valia-se mesmo para se colocar a um jogo de porcelana fino ou um jogo de faqueiro, também de prata, precisa ser um complemento bonito e que seja a altura. Doalhas bordadas, guardanapos bordados. Este, por exemplo, é em linha, todo bordado à mão. temos um armário com mais de 30 toalhas da Ilha da Madeira. Também, se você quiser, mostramos fotos. Então, o que eu quero aproveitar é que você que está acompanhando aí, que solicite o que gosta, o que interessa e nós vamos mostrando para você. Caso a live termine, temos o telefone, o WhatsApp, na bio, para que você interaja conosco e veja o que precisa. Enviamos para todo o Brasil e toda a loja em nove vezes. Olha, este conjunto de porcelana da marca Riener, anos 80, são 34 peças e este aqui não tinha uso, ficou guardado na cristaleira por muito tempo e não foi usado. Vamos fazer uma oferta para ele, vamos fazer de 950, vamos fazer 34 peças, vamos fazer por 650 aí na live. Está saindo por 20 reais a unidade, poxa, um bule desse por 20 reais, olha esse outro bule, um açucareiro por 20 reais, uma mantigueira desta por 20 reais, não faz sentido, está muito barato, é isso mesmo. Neste aniversário do Mercado das Públicas, quem ganha é você. Estamos dando descontos de peças aí com valores de 950 por 650. Ela camarina pedindo falta as toalhas, que você tem para encontrar outra vez aqui. Sim, nós temos muitas toalhas bonitas. Olha, temos também esta balança, olha, o prato ainda é de latão. A gente não faz o polimento, porque às vezes a pessoa gosta de mostrar o envelhecimento que isso é a pátina do tempo. Olha, se polir, fica brilhando igual a aliança aqui, está vendo? se polir, fica assim. Tem gente que gosta, então é mais fácil a gente polir e deixar nesse tom do que envelhecer depois. Para chegar nesse tom, poxa, levou quase 100 anos. Essa é uma balança que aproximadamente deve ser dos anos 40. É aquelas balanças de amarzen, secos e molhados, onde ficava pendurado lá os salames, ficava pendurado o bacon, e ali você chegava, eu lembro, na minha infância, daqueles baleiros que assobiavam quando você já ficava assobiando. E lá tinha uma balança parecida com essa para vender os grãos, o que fosse, frutas. Então, essa balança é da Martins Ferreira, feita toda de ferro com os pratos de bons. Está por R$ 880. Gleusa, estou tendo um carrinho de chá. Puxa vida, temos sim, Gleusa. Nós vamos entrar em contato com você e informamos aí na tua view, aí no direct, alguns carrinhos que tem. Então, aproveite você que está acompanhando e está vendo alguma dessas peças, interaja conosco. Se alguma coisa não apareceu, peça, a gente envia também, envia fotos para você aí diretamente no seu Instagram. Aqui tem pratos, olha que legal esse suporte de pratos. Quem faz é o Mário Passunic, é um rapaz, aí um artista plástico, trabalha tanto com obras bem diferentes, desde madeira, em metal, até pintura em tela, mas ele fez esses suportes de pratos que ficou muito bacana, olha que bonito. Show, né? Também tem esse outro suporte, vou falar de preço, tá? Esse suporte para plantas, você pode pôr aqui as suas, pode pôr as cebolinhas, o que você quer de temperos em casa, pode colocar aqui assim, ou pode pôr flores, você pode deixar até no tempo. Então, esse suporte de plantas está por R$150,00, é uma peça nova, feita por esse artista, e o preço para você ver, está bem pequeno, Também enviamos para todo o Brasil. Agora vamos... Olha que legal, obrigado, obrigado por entrar aí, por favor, compartilhe, envie para os seus amigos aí que queiram assistir, ou que gostem desse tipo de produto, gostam de assistir esse... Rosana, bom dia. Rosana, bom dia. Olha, esse outro suporte de prato está para R$145,00, também de todo torcido na máquina, as soldas aqui adequadas, peça bonita. Agora o prato, vamos ver esse aqui. Olha, esse prato aqui é um estilo inglês, bacana, né? É uma carruagem, é uma cena do cotidiano, estamos falando aí de 1700, 1800, até 1900, poderia ter essas carroças ainda. E o preço da porcelana real, R$35,00. Estão falando de peças diferenciadas que pode ser que decorem a tua casa. Talvez não seja o que você exatamente imagina agora, mas compartilhe isso, converse conosco que a intenção é oferecer para você nessa variedade que tem de 3 mil metros quadrados, temos mais de 100 mil itens. Essa pessoa está mandando um bom dia, falou que ela é família dela, está ansiosa para conhecer o mercado da caixinha. Puxa, venha mesmo, venha mesmo, traga a família, temos aí, traga a criançada, a gente mostra o detonador dinamite, mostra o cuco, faz ele puxar o rabo do passarinho para o passarinho sair da caixinha, isso é legal, a criançada se expanda e fica bacana com isso. Aqui temos mais algumas peças, os pratos de porcelana para fixar na parede, aqui tem alguns relógios, aqui ele tem um cuco lá em cima, bacana, um cuquinho pequeno, esses são relógios importados, são relógios alemães, alguns deles e pode ser até da suíça, acho que esse pequenininho ali é suíço. Arandelas, olha que uma mais linda que a outra, são peças, essas peças de bons, a maioria são importadas pela qualidade do feitio, você vê que o vinco é tão perfeito, tão bem feito, que ainda nesse período talvez o Brasil não produzisse peças semelhantes com essa qualidade, então me parece muito com as peças inglesas, essa lá de cima que tem as alças brancas, está vendo? Onde tem ali a lâmpada mais fininha, aí logo mais embaixo, e está com ofertas, ali tem 280, 180, e ainda divide em nove vezes, a mais cara deve estar um pouquinho ali, em torno de uns 600, 580. A camarena quer saber dos pombos de madeira. Ah, sim, olha, temos este, vamos aproveitar, vamos lá. Olha, essa é uma peça entalhada, em seguida tem mais outra peça. Sim, essa é uma peça entalhada, olha, só para você ter ideia da dimensão, vamos colocar na mão aqui para você ver, é uma peça de madeira, não tem recortes e não tem cola, todo entalhadinho, olha lá, olha que bonito, é feita pelo Ivan, que é um escultor lá do Machixe, isso é longe aqui de Curitiba, e está por 325 reais. A pomba da paz entalhada por Ivan do Machixe. bonita a peça, isso pode ser pintado de branco, como aquela outra peça bonita ali. Olha, aqui é um Espírito Santo em madeira entalhada, com folhas de ouro, do artista também, o Ivan do Machixe. Veja, estamos aqui em Curitiba, no sul do país, e essas peças vêm lá do norte, nordeste. Aqui temos mais floreiras, isso aqui também é uma floreira, parece ser uma aranela, mas pode ser utilizada para pôr uma planta. Imagine uma samambaia aqui, com as suas folhas caindo, na casa da minha avó tinha mais de 40 samambaias, uma mais linda que a outra, e vinha até o chão, acho que 2 metros de folha, veja que bonito, pode pôr uma flor, aqui, temos também, aí, vamos colocar o preço, 680 reais, feito em bronze, tanto a alça lá em cima, quanto toda a estrutura. Aqui, essa peça foi restaurada, então, ela está, foi feito banho químico, depois polimento, e depois o verniz para ficar neste brilho como está agora. Então, pronta para você colocar na sua casa, todos os itens dividem 9 vezes, mas, essa peça eu vou lhe fazer uma oferta também, de 680, vamos fazer por 500 reais, tá? E ainda divido no prazo, pode ser, bastante desconto. Marina Gracinha, que recebeu das cadeiras, depois pode ser. Marina Gracinha, olha, temos cadeiras, temos mesas, mas já que estamos aqui, quero mostrar para você, esta mesa maravilhosa aqui. Ainda, é toda feita de mármore travertino, e o que é interessante nela, conseguindo perceber aí, o espelhamento, né? É um resinamento que está cobrindo ela. O interessante desse resinamento, não é só o espelhamento que ela dá, e sim, como ela não vai gelar a comida, e também não dá o desconforto do frio que a pedra dá. Imagina que você está sentado aqui, e aqui no sul, o inverno é pesado, é frio mesmo, aí chega até 5 graus, e algumas vezes 2 graus. E se você colocar aqui um prato, servir a mesa, vai resfriar com facilidade, mas isso não vai ocorrer por causa do resinamento, não sente o gelado da pedra. e tem um detalhe a mais nessa mesa, que é a marchetaria, está vendo esse detalhe, Paulo? Isso aqui é uma marchetaria em madeira, então quer dizer que uma árvore foi retirada, essa parte, você pode ver aqui que foi feito um vinco, e acrescentado, essa parte de marchetaria, e aí acrescentado a resina. Você coloca a mão por baixo, sente o gelo da pedra, e coloca a mão aqui em cima, você percebe o quanto ela é aquecida, ela adquire a temperatura ambiente, além de dar o espelhamento, e tem essa peça maravilhosa, linda. As cadeiras foram higienizadas, lavadas, estão perfeitas, olha como está. Mas todos os itens que estão aqui na loja, sofás, tapetes, cadeiras, nós lavamos, higienizamos, higienizamos para deixar pronto para a sua casa. Esse é um produto que enviamos para todo o Brasil, e ainda divide em nove parcelas. Aproveite, toda a loja em nove vezes, e enviamos para todo o Brasil. Então temos cristaleiras, jogos de talheres, de prata, também umas peças diferenciadas. Debra, se não alcança a chave para eu abrir aqui, por favor? Vou mostrar para vocês uma peça diferente aqui, que é um faqueiro de indiano, com osso de chifre, acho que esse daqui, temos um conjunto completo lá, e esse é apenas alguns, pode abrir para mim, por favor, enquanto vou falando outras peças aqui. Gente, ainda estamos sorteando as taças, taças de chope, são cinco peças, são cinco taças de chope, e uma taça de cristal de vinho. Esse está por... ouro... Então, esse Vando Machiste é um artista, um escultor reconhecido no Nordeste, pela qualidade dos santos que ele produz. Então, todas essas peças são feitas em madeira, e o refinamento dele, o toque especial, são esses dourados, feitos em folha de ouro. Ele está por 1.280, mas pela live, vamos fazer por 1.000. Temos esse R$280,00 de desconto para você. Então, por 1.000, ainda você divide em nove parcelas. Para participar do projeto, você fala, eu quero, né? Eu quero, faz o que fala, eu quero, daqui a pouco eu vou mostrar as taças, aqui alguns minutos, estamos já com 40 minutos de live, mais um pouquinho, fica um pouquinho conosco aí, acompanhe, mande para os seus amigos, compartilhe aí esse vídeo, que a intenção é mostrar para vocês, a variedade de peças que estamos aqui ofertando para você, e dando descontos especiais esse mês de aniversário. 34 anos fazendo história, e oferecendo aos nossos clientes novas memórias. Aqui temos, olha, vou mostrar algumas peças diferenciadas, olha que bonito, essa é uma peça decorativa, em latão, com cristais e vestidos, aqui temos mais uma, essa é uma águia, né? Aqui temos uma borboleta, deixa eu mostrar, olha que borboleta bonita, temos essa outra peça, aqui, é um beija-flor, você pode colocar preso num vidro, olha, bonito, né? Aqui, temos esse outro, que é uma porta-velas, olha, uma porta-vela aqui, com o anjo. Vamos saltar desse, e vamos para outra peça agora. Olha que legal, trajam aí, que a gente vai fazer o sorteio daqui a pouquinho. Na casa da minha mãe, onde eu cresci, tinha uma dessa, em cima da mesa de centro, você vê, como um objeto nos, leva ao passado, né? O que ele tem, de agregado, de história, de memória, faz a gente viajar no tempo, voltar lá na minha infância, em cima da mesinha de centro, eu ficava brincando com essa peça. e também vai lembrar da mamãe, aqui, também esse, isso é bem peça década de 70, cinetas, sininhos, o que mais temos aí de diferente, para mostrar para você, isso aqui é muito show. Nós falamos do sorteio da taça de vinho, olha que bacana esse aqui. Olha, esse é um suporte de vinho, então você coloca a garrafa, e aí você vai servir a mesa, o Iagorete falando de saudade, da sua manzinha. É, pois é. Uma peça toda feita em bronze, onde você serve a taça, vai colocar um pouquinho distante da mesa, para servir assim, né? Olha, gente, o que mais? Temos também esse aqui, vamos mostrar esse faqueiro, faqueiro de inox, da marca Hércules, caixa de madeira, e o mais incrível, é ter a chave, essas peças se perdem, isso aqui é difícil de você, encontrar completa, como está, e ainda mais com a chave. Esse faqueiro, vamos ver quanto está, deixa eu ver o preço aqui, R$ 1.350, então, os faqueiros vão fazer uma oferta de R$ 1.000, um faqueiro com R$ 100, e R$ 125 peças de inox, já foi polido, para que você tenha o melhor do espelhamento que ele possui, né? É uma peça de segunda mão, e essa é a ideia, é de fortalecer a economia circular, essa mobília, esse mobiliário circular, onde você compra, usa, 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 e ainda você vende depois pelo preço que você pagou. Ou mais caro, né? Ah, com o passar do tempo, só valoriza. Vamos adiante? Como nós falamos sempre, o mercado das fugas tem uma volta ao mundo em objetos, não só de peças do Brasil. Aqui, essas máscaras, são vindas da Itália, é uma senhora que colecionava diversas máscaras aí, em viagens, ela trazia algumas, ela viajou algumas vezes para lá, e disso ela foi trazendo, fazendo sua coleção. Aqui temos esses pratos da Cristófra, que é uma coleção diferenciada de artistas diversos. Aí temos desde Salvador Dalí, algumas são releituras, feitas por, autorizados pelos familiares. E aí temos este, este aqui, vamos ver, só pegar um para mostrar e falar sobre o que... Aqui, essa é uma edição da Cristófra, está R$ 185, e esse é o nome do artista, Gisha, e este é o trabalho. Mas temos ali de outros artistas também, aqueles outros dois pratos. Veja, aqui estava cheio de pratos, gente, tinha mais um aqui, mais um aqui, 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 aqui. No início de hoje é... Terça-feira, quarta-feira, na segunda-feira, vem um cliente e levou cinco pratos dessa parede para decorar a sua casa. Fácil mesmo. Você que está utilizando aí o Instagram, converse conosco, interaja, peça algumas peças que a gente faz questão de mostrar fotos para você e quem sabe enviar. Enviarmos para saber o valor do faqueiro. Faqueiro. Então, o faqueiro, ela estava por R$ 1.350, estamos fazendo por R$ 1.000, e ainda dividimos em nove parcelas. Devido ao nosso mês de aniversário, estão dando descontos especiais e prazo ainda para você. Veja, o faqueiro aqui tem a chave, difícil de achar assim. Aqui as máscaras estão por R$ 100 a unidade, as R$ 120 estão fazendo por R$ 100 cada uma. Deixa eu mostrar, deixa eu pegar um mamão aqui, que está mais fácil. Olha que legal. Olha que bonito. Bacana, né? Vou vestir aqui para você ver, ver como fica bacana. Aí, pronto para a festa de carnaval lá do Paris, França, Itália. É, gente. Vamos lá mais um passeio? Vamos para lá. Vamos mostrar as taças de lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos aproveitar que ela fez o gancho. Olha, esse conjunto de mesas de jantar, você pode servir para uma varanda, pode ser para a sua própria residência. São cadeiras e poltronas, aqui mesa de jantar da Sacar. Cada poltrona dessa custa em torno de R$ 2.800,00. Lindo, maravilhoso, está muito bacana. E aqui está conosco por R$ 4,590,00. Você está com um quarto do preço. Se você fazer vezes o valor, quanto que está na loja, quanto vale, você vai ver o valor que chegará. E aqui você encontra peças de boa qualidade, bem conservadas e a preços pequenos, e ainda divide em nove vezes. São essas taças aqui que nós vamos sorteá-la. Bom, vamos aproveitar? Já demos aí 50 minutos da nossa live. Venha por aqui, que por favor quer mostrar as estampas. Gente, vão dizendo eu quero, eu quero, eu quero, e a gente vai fazendo aí o sorteio. Estas taças aqui que nós vamos sortear. Olha aí, tem taças importadas. Esse é um conjunto de taças que chegou de um casal, e tinha mais de 300 modelos, 300 estampas de qualidades, formatos diferentes. E essa taça última aí é uma taça de vinho, igual o que aparece na Globo, que é das novelas de época, toda lapidada à mão, especial. Isso é década de 50, por aí essa taça. E mostra a variedade de taças que possui desde coloridas, altas, baixas, desde aperitivo, até vinho tinto. muitas variedades aí, em cores, formatos, filetadas, lapidadas, muitas. Às vezes você quer completar seu jogo? Aproveite. de vinho de porcelana, eu não tenho porcelana. Poxa vida, no momento eu não tenho, mas quando chega também, sai rapidinho. Mas o teu interesse será anotado, e a gente vai fazer aí uma informação. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo de infância, o Márcio Kukut, para a Eliane Goretti. Obrigado por fazer a lembrança, você conheceu a mamãe, e a Ney da Karatek, que também está acompanhando aí. Obrigado, gente. Agradeço por acompanhar, agradeço por assistir. Quero que vocês continuem compartilhando. Nós vamos terminar a live, e logo, logo a gente vai fazer aí um sorteio, e mostrar para vocês quem realmente ganhou essas taças. Gente, quero agradecer. Obrigado. Acompanhem conosco, esses que interagiram. Daqui a pouquinho nós vamos fazer um sorteio, e vamos mandar no seu direct aí o envio do presente para quem foi. Tá bom, gente? Um de vocês que está dizendo eu quero aí, vai ser sorteado e vai receber uma taça maravilhosa dessas. Aí pode escolher a de vinho ou a taça de cerveja. Gente, muito obrigado. Agradeço novamente de coração por todos que participaram e interagiram conosco. Um abraço. Até breve.